Fala galera, tudo bem? Bora pra mais um review aqui da plaquinha de vídeo que acabou de chegar da terabyte, caixa em perfeitas condições, nota fiscal aqui, pulvar, uma soca da nota, terabyte, vamos abrir, e vamos abrir aqui, proteção, mais proteção, o 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 valeu